Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Isso aqui tudo ok, trazendo mais um vídeo galera, mais um vídeo de bug mano, e já tem um idiota que vai levar uma pasada na cara pra lagar de ser um idiota, né cara, desculpa aí pela palavra, mas é a vida né mano, sim galera, como eu tava dizendo aqui, vou fazer um bug mano, galera, você já imaginou entrar numa casa mano, se você nunca teve permissão pra entrar, em nenhuma missão você entrou? Mano, diante dos seus olhos você vai ver uma coisa aqui muito louca mano, não é aqueles bugs muito espetacular não, mas vai um bug aqui que eu vou ensinar pra vocês, vocês podem fazer num GTA de vocês, tanto PS2, PC, celular, Android e por aí vai. Galera, esse bug aqui galera, vou olhar aqui no mapa, ó galera, é só você vir aqui direto, só vir direto galera, não tem erro mano, só vir direto aqui ó. Pô galera, é só vir aqui ó, nessa casa aqui mano, pronto galera, você marca aqui ó, nessa quinozinha dessa rua aqui, pronto, você marca aqui, galera ó, vocês vêem aqui que não dá pra entrar né ó, vocês vêem aí, não dá pra entrar nem por essa porta, nem pela outra, vocês podem ver que não dá. Mas agora mano, se você fizer isso mano, ó, olha galera o que acontece, entrei na casa mano, não tem nada muito interessante aqui nessa casa não mano, mas vocês podem ver aqui e passar aí mano, é só fazer do mesmo jeito que você entrou. Pronto, não tem segredo galera, vê se eu consigo entrar naquela casa ali, deixa eu ver aqui, ah, aqui é a mesma coisa galera, você entra na mesma casa. Pronto, galera galera, o outro bug que eu vou mostrar aqui pra vocês mano, é um pouquinho longe daqui, mas não tem problema, vamos chegar lá. Vocês podem ver, é aqui galera ó, essa curva aqui, pode marcar nessa curva aqui mano. Vamos chegar lá, não sei se aqui tem saída né, mas vamos cobrar agora. É, mano, não tem saída não aqui. Tem, tá aqui. Galera, eu vou dar um pequeno próximo vídeo aqui pra nós chegar lá mais rápido, beleza? Sim galera, estamos chegando aqui perto galera, vou mostrar aqui o bug que vai acontecer mano. Galera, vocês estão vendo essa rocha aqui grande, enorme aqui. Vocês estão vendo né galera? Ó galera, o que acontece? Você cai no limbo mano, olha, você cai no limbo, ó galera ó. Como sempre você vai spawnar um lugar aqui muito diferente ó. Mas ainda tá bugando aqui o negócio, ainda tá bugando. Como vocês podem ver, o negócio ainda tá bugando. Tá bugando, aí galera ó, apareceu um lugar muito diferente. Como vocês podem ver. É galera, apareceu um lugar diferente aí, como vocês podem ver. Apareceu um lugar diferente, perdemos o carro né, mano. Galera, eu vou tentar fazer com essa Kombi. Vocês viram que... Galera, é só você ali, não precisa ser muito ligeiro bater com o carro não. Vocês viram que eu fui devagarzinho, entrei ali na parede. Ó, eu vou ver se com essa Kombi aqui dá. Vocês viram ali que bugou muito, não foi? Vocês viram aí, o bicho entrou no limpo ali, ficou bugando. Vou ver se com essa Kombi aqui dá certo. Eu não sei mano, vou testar com ela agora né galera. Vamos ver se vai dar certo. É galera, não deu muito certo. Porque a Kombi é muito devagar. Galera, eu vou pegar um carro aqui adequado pra isso né mano. É galera, pegamos um carro, esse carro aqui, deve ser, deve dar certo né. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Galera, é só um, se não me engano é o terceiro bug aqui. Terceiro bug aqui do canal né mano. Que foi o outro bug, foi o bug do Trator e do Monster né. Espero que vocês tenham gostado galera. Passa lá pra conferir lá. É galera, ó, deu certo galera. Tá bugando tudo. Bugou tudo. Ó, spawnamos um lugar aqui muito diferente. Eita galera, foi muito diferente mesmo. Ó galera, nós estamos aqui né ó. Vocês podem ver que onde é marcado é aqui. Onde foi na vim parar. É galera, esse bug aqui é muito louco. Galera, se você gostou mano, desse vídeo mano. Vai logo deixando seu like aí mano. Vai logo deixando seu like. Que ajuda muito galera. Espero que o canal cresça né mano. Vocês tem que me ajudar galera. Vocês tem que me ajudar. Deixando o like aí. Compartilhando com seus amigos aí. Seu pai, sua tia, sua mãe. Todo mundo galera. Galera, vamos repetir aqui o bug aqui né. Que me avisei galera, nesse bug aqui. Esse bug aqui foi muito massa. Melhor do que aquele da casa. Mas. Vamos fazer de novo aqui. Galera, você pode vir ligeiro aqui devagar. Galera, batendo no lugar certo galera. É sucesso. Vamos ver se vai dar certo aqui. É galera, deu certo. Bugou tudo. Tá bugado. Vamos ver onde não. Ó. Ixi galera, perdi o carro hein. Perdi o carro. Rapaz, e agora? Ó galera, onde nós viemos parar galera. Olha onde nós viemos parar. Lugar muito diferente do outro galera. Muito longe. Muito longe de modo de dizer galera. Pois galera. Deixa logo seu like aí no canal. E mandar um salve aí pra todos os inscritos aí né mano. Pra todos os inscritos. Galera, deixa aí nos comentários o que você achou desse bug mano. Deixa nos comentários o que você achou desse bug. E eu vou terminar o vídeo com essa bela explosão que tá acontecendo aqui ao vivo né mano. Deixa logo seu like aí e compartilha com seus amigos mano. Que galera, foi top ver esse bug aqui mano. Esses bugs. Foi foda. Vou trazer vários outros bugs galera. Valeu galera. Deixa seu like no vídeo aí e se inscreve. Valeu. E aí E aí E aí